Estamos no ar com mais um Destrave o Seu Italiano com o professor Silvano Formentin. Benvenuto, benvenuta, ragazzi, benvenuti, você que me assiste, assiste a essa videoaula no YouTube, no Facebook, no Instagram e você que me ouve pelo podcast Italiano com Silvano. Sejam todos bem-vindos, benvenuti, amici, benvenuti, ragazzi. Hoje nós vamos aprender as dez pronúncias de marcas italianas de forma correta, dez pronúncias que os brasileiros erram muito, mas erram, a maioria dos brasileiros erram na pronúncia dessas marcas italianas, ok? Dez pronúncias de marcas italianas que os brasileiros erram na hora de falar, tá bom? Lembrando a você, antes de começar essa aula, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você está me assistindo no YouTube, tem um link na descrição para você baixar meu Guia para Alavancar a Fluência em Italiano, esse livro aqui, tá? Um presente para você, totalmente grátis aí, para você ler e alavancar a sua fluência italiana, é um guia de estratégias de estudo, tá? Muito bom para você melhorar suas táticas aí, as suas estratégias de estudo da língua italiana, tá bom? Então vai estar o link na descrição do vídeo no YouTube. Vamos para a primeira palavra, essa marca aqui, a mulherada conhece aí, ó, como é que se fala, o correto é guti, tá? Guti, 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 porque esse item tem som de ti, né? Então é guti, e a gente, infelizmente, ouve o Brasil falar, o pessoal fala gussi, né? Gussi, mas é guti, tá? Então atenção, guti, repita em voz alta, guti, guti, repita. Gussi, uhum, para você que me ouve no podcast e quer anotar, G-U-C-C-I, guti, tá? Essa outra marca aqui também, bem famosa, né? Bem famosa, quem tem filhos aí conhece, quem já não viu aí um carrinho de bebê com essa marca desfilando no shopping, né? Que a gente no Brasil acaba falando Chico, né? Mas na verdade não é Chico, é Kiko, Kiko, repita em voz alta, Kiko. Quando tem um H entre o C e o I, fica com som de Ki, tá? Como em Kiesa, Kiave, tá? Então Kiko, não é Chico, é Kiko, tá? A pronúncia correta é Kiko. Sempre quando tem C-H-I, tem som de Ki, ó. Ó, Kiave, Kiesa, Kiuso, ok? C-I, som de Ki, justo? Kiko. E é uma avante. Próxima marca italiana aqui conhecida, famosa, é a Tim. A gente fala Tim em português, né? Tim. Mas em italiano tem que ser, não é som de C-I, Ti. É Ti. Tim. E aí o M em italiano tem que ter uma finalização, não pode ficar aberto, igual em português. A gente fala Tim e o M fica aberto, mas em italiano é Tim. Tim. Quando eu falo o M, depois a boca fecha, encosta os lábios e encerra o M. Então Tim. 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 Tá vendo? Não é Tin. É Tim. Como, por exemplo, também uma palavra semelhante. Trem. Que é o trem. A gente fala trem em português, mas é trem. É em italiano. Então o M tem que finalizar, tá? Então repita em voz alta. Tim. Tim. Muito bem. T-I-M. Pra quem quer anotar aí, mas é fácil, né? Todo mundo já conhece essa marca. Valentino. Aqui o que acontece de erro muitas vezes. A maioria dos brasileiros erram é na pronúncia do T. O brasileiro acaba falando valentino, né? E não é a pronúncia correta. Em italiano não é assim. É valentino. A pronúncia do T aqui faz muita diferença. Ah, Silvana, mas é praticamente igual. Eles vão entender. Não. Sabe por quê? Porque se você falar valentino, o italiano vai entender que aqui tem um C. Valencino. Tá? Valencino. E é outra palavra. Mudou. Não é mais a mesma. Tá? Valencino. Ok? A gente sabe que mudando a letra já muda totalmente o sentido. Tem palavras que não se nem muda a letra. Só mudando a forma de falar. Né? Valentino. Valentino. Tá? Então repitem em voz alta. Valentino. O pronúncia correta do T aqui. Valentino. Valentino. V-A-L-E-N-T-I-N-O. Essa também aqui, pessoal, geralmente no Brasil costuma falar arezo. Né? Arezo. Mas não é arezo. É arezzo. Pronúncia correta em italiano é arezzo. Esses dois z's aqui são de pizza. T-S. Tá? Arezzo. Arezzo. Repetiu? Arezzo. A-R-E-Z-Z-O. Muito bem. Que é uma marca e também é uma cidade, né? Na Itália. Arezzo. Arezzo. Esse nome aqui a gente fala em português Alfa Romeo. Alfa Romeo. Mas em italiano, se eu quiser pronunciar corretamente, não é Alfa Romeo. É Alfa Romeo. Alfa Romeo. Tá? Pronúncia do L aqui que faz toda a diferença. Alfa. Não é alfa. É alfa. Alfa Romeo. Ok? Repita mais alta. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Muito bem. Alfa Romeo. Se escreve A-L-F-A-R-O-M-E-O. Alfa Romeo. Mais uma outra marca conhecida também aqui. Inclusive tem franquias no Brasil. Né? Espoleto. 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 Silvano, mas como assim? Vou conectar o erro aqui. O erro aqui em português, a gente acaba colocando o som de I aqui na frente. Ó. Espoleto. Tá? Espoleto. Espoleto. Ou Espoleto. Em alguns lugares, tá? Mas é uma diferença bem sutil. Mas o correto é esse S o mais mudo possível. Só o sopro dele. Todas as palavras, na verdade, começam com S. S impura, como esse caso aqui, S guido consoante. Você tem que pronunciar esse S bem mudo. Espoleto. Ó. Espoleto. 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 Entendeu? Muito bem. Diamo avanti. Ah, isso aqui também pega muita gente, né? Tem pessoas que falam Versace. Tem pessoas que falam Versace. Ambas estão erradas. Ambas as formas. É Versace. Versace. Quem já acompanhou as outras aulas do Nistrabe sabe que sempre quando tem o C e o E é T. Então aqui não é diferente. Versace. Ok? Repita em voz alta. Versace. Versace. Muito bem. Versace. V-E-R-A. Esculpe. V-E-R-A. Opa. V-E-R-S-A-C-E. V-E-R-S-A-C-E. Versace. Ok? Para você que está ouvindo no podcast, que anota aí. Próxima palavra. Aqui no Brasil, a gente vai ouvir algumas pessoas, a maioria falando Dolce e Gabana. Ou Dolce e Gabana. Errado. É Dolce e Gabana. Tá? A pronúncia do L aqui faz toda a diferença. E do C e também, como em Versace. E outras que eu já mostrei aqui. Então, Dolce. Dolce e Gabana. Tá? Dolce e Gabana. Dolce e Gabana. Inclusive, americanos também falam errado essa pronúncia. Eles falam Dolce and Gabana. E também é um erro, porque não é and. Aqui é E. Você não tem que traduzir o nome e colocar and. Tá? Então, é Dolce e Gabana. Ok? Dolce e Gabana. Justo ou sempre o A bem aberto. Dolce e Gabana. Se escreve D-O-L-C-E. E-G-A. Espaço E. Espaço G-A-B-B-A-N-A. Dolce e Gabana. E, por último, e não menos importante, essa palavrinha aqui, que na verdade não é uma marca italiana, mas é uma comida italiana e é uma marca no Brasil de franquia, né? Franquia que vende esse alimento aqui. Que é o... Você vai dizer calzone. Não, 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 não. Calzone. Se você quer falar em italiano corretamente é calzone. Mamma mia. Calzone. Ok? Repita em voz alta. Calzone. Calzone. Entendeu? Não esquece mais. Calzone. A pronúncia do L com o som de L mesmo. Não é calzone. É cal... Cal... Calzone. E esse Z aqui tem som de TS igual pizza. Tá? Pronúncia áspera. Calzone. Calzone. Ok? Calzone. Nessa mesma linha de comidas, eu até posso colocar alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, essa aqui que é meio famosa. Aqui em português a gente vai ler focaccia, né? No Brasil a gente vai falar focaccia. Tá errado. É focaccia. Tá? Focaccia. Você já sabe por quê? Porque C-I tem som de Ti. Focaccia. Tá? Mesmo que seja aqui uma dópia. Não importa. Focaccia. Focaccia. Ok? Focaccia. F-O-C-A-C-C-I-A. Repita em voz alta. Focaccia. Por sinal, é uma comida fantástica. Eu adoro focaccia. Nossa, é muito boa. Bom demais. Nessa mesma linha de pensamento, tem outra palavra aqui que não é alimento, mas que eu ouvia brasileiros que estavam na Itália quando eu estava lá. Brasileiros que estavam lá mais tempo do que eu. Já o dobro de tempo do que eu, na verdade. Mais do que o dobro até. Falando essa palavra errada, que é assim, ó. Uguale. Se fala corretamente uguale. Significa igual, tá? Em italiano, uguale. É parecida com o português, né? Em português é igual. Começa com I. E não tem o I no final. É igual. Então, eu ouvia brasileiros falando uguale. Com I no começo. Iguale. É um esbalho. A forma justa é com a U. Uguale. Uguale. Justo? Va bene? Uguale. Ok? Calzone, focaccia, uguale. Vamos tirar aqui para ficar como estava antes. Mas você já aprendeu. Vamos para nossas frases de conversação. Se essa aula está sendo útil para você, também pode ser. Já pensou que ela pode ser útil para outras pessoas? Então, dá o seu like aí que o YouTube ajuda a espalhar ela melhor para outras pessoas poderem ter acesso também. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as próximas aulas. E participar também toda terça-feira das nossas lives às 19 horas. Ok? Andiamo avanti. Numero 1. Conversazione. Capite voice out. Le borse da dona Gucci combinano linee distintive e modelli ecletici. E modelli ecletici. Conseguiu? Ó, estamos falando aqui das bolsas femininas Gucci, né? Ó, le borse. As bolsas le borse da dona Gucci combinano linee distintive e modelli ecletici. Conseguiu? Conseguiu repetir? Conseguiu repetir? Conseguiu repetir mais uma vez? Mais uma vez que essa frase é grande, né? Le borse da dona Gucci combinano linee distintive e modelli ecletici. Repita. Muito bem. Le borse da dona Gucci combinano linee distintive e modelli ecletici. As bolsas femininas Gucci combinam linhas inconfundíveis e modelos ecléticos. Ok? Aqui no distintive, né? De distinto, ou seja, diferente. Pode ser traduzido para diferenciadas, inconfundíveis, únicas. Ou seja, diferentes das demais, né? Inconfundíveis, tá? Exclusivas. E modelos ecléticos. E modelli ecletici. Ok? As bolsas femininas Gucci combinam linhas inconfundíveis e modelos ecléticos. Modelli ecletici, no plural. Vamos avante. Número 2. Eu vou ler tudo e depois a gente volta e faz pedacinho por pedacinho, tá? Dopo la nascita del figlio Enrico, chiamato affettuosamente Chico, Pietro Catelli ha la sua più grande intuizione imprenditoriale, creare un brand specializzato nel settore del baby care. Vamos lá. Dopo la nascita del figlio Enrico... E por ti? Dopo la nascita del figlio Enrico, chiamato affettuosamente Chico, agora você sabe onde vem a marca, né? Chico, di Enrico. Pietro Catelli, che é o pai do Enrico, Há la sua più grande intuizione imprenditoriale. As va veis? Pietro Catelli ha la sua più grande... vai. Intuizione... IMPRENDITORIALLE. Di novo, IMPRENDITORIALLE. Di novo, IMPRENDITORIALLE. Intuizione imprenditoriale. Creare un brand specializzato nel settore del baby care. Conseguiu? Volenteiro, agora, e depois você vai ler depois de mim, tá? Vamos lá. In voz alta sempre para treinar a sua audição e a sua parede fonador. Dopo la nascita del figlio Enrico, chiamato affettuosamente Chico, Pietro Catelli ha la sua più grande intuizione imprenditoriale. Creare un brand specializzato nel settore del baby care. Conseguiu? Teu tempo? Justo, ragazzi. Justo, bravíssimo. Então, dopo la nascita del figlio Enrico, depois do nascimento do figlio Enrico, chamado affettuosamente, carinhosamente, de Kiko, que é a marca, o nome da marca, Pietro Catelli tem sua maior intuizione imprenditoriale. A la sua più grande intuizione imprenditoriale. Tem. A coisa que eu quero falar aqui, ele tem, é lui ha. Pietro Catelli ha, significa Pietro Catelli tem. Sua maior intuizione imprenditoriale. Criar um brand, ou seja, uma marca especializada, um brand especializado no setor de baby care, de cuidados com crianças, com bebês, se não me engano, até 36 meses. Ok? Especializado no setor de baby care, de cuidados com bebês. Justo? Andiamo avanti. Número 3. L'Alfa Romeo fu fondata il 24 giugno 1910 a Milano. Vamos por partes. Até aqui. L'Alfa Romeo fu fondata... Repetiu? L'Alfa, não esqueço, L'Alfa, L'Alfa Romeo fu fondata il 24 giugno. Il 24, 20, pronuncia por tu ti, ora é 20, é 20, 24 giugno. Di novo, il 24 giugno. 1.910. 1.910. A Milano. Giusto? Quase que eu falo ao ano. Di novo, ó. Milenovecento dieci. Giusto. A frase inteira agora você repete em voz alta depois de mim. L'Alfa Romeo fu fondata il 24 giugno 1910 a Milano. Muito bem. Muito bem. Bravissimi. L'Alfa Romeo foi fondata il 24 giugno 1910 a Milano. Ok? Fu fondata il 24 giugno 1910 a Milano. Andiamo avanti. Número 4. Le iniziali di Dolce e Gabana regalano personalità a questi orecchini. Le iniziali di Dolce e Gabana regalano personalità a questi orecchini. Le iniziali di Dolce e Gabana regalano personalità a questi orecchini. orecchini che brincos. Muito bem. orecchini. Orecchini che vende orecchio. Orecchi, né? Orecchini. 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 1978. 1978. 1978. Giani Versace presenta la prima collezione donna firmata con il suo nome. Firmata con il suo nome. Conseguiu? Giani Versace, né? Que tem uma história trágica aí, né? Foi morto aí, embaleado, né? Em Miami Beach, né? Na sua casa de verandeio lá em Miami Beach. E aí a sua irmã e sua irmã assumiram a marca. Vamos lá. Vamos sepitar a guarda em voz alta. Numero 5. A frase inteira, guarda, como lá? Il 28 marzo 1978, al Palazzo della Permanente a Milano, Giani Versace presenta la prima collezione donna firmata con il suo nome. Vai. Muito bem. Bravissime. Conseguiu? Deu tempo? Então, em 28 de março. Eu não coloquei aqui o ano, 1878, um ano antes de eu nascer. Em 28, deixa eu arrumar aqui. Agora ficou tudo balançado. Então, em 28 de março de 1978, no Palazzo della Permanente. Eu não vou traduzir aqui. Eu não vou traduzir aqui. Permanece um nome igual. Palazzo della Permanente. Palazzo della Permanente, em Milão. Giani Versace apresenta a primeira coleção feminina assinada con il suo nome. La prima coleção é dona firmata con il suo nome. Ok? 28 marzo 1978, faz 41 anos. Numero 6. Valentino, pronuncia a pronuncia a pronuncia di T come signale insieme, Valentino, ti offre la possibilità, ti offre la possibilità di retirar gratuitamente in boutique gli articoli ordinati online. Gli articoli ordinati online. Boutique. Boutique. Ok? Vamos lá, frase inteira agora depois de mim. Voice out, sempre voice out. Valentino, ti offre la possibilità di retirar gratuitamente in boutique gli articoli ordinati online. Vai. Giusto, ragazzi. Bravissimi. Valentino, ti offre la possibilità di retirar gratuitamente in boutique gli articoli ordinati online. Significa Valentino, né? A marca, a loja, Valentino, a grife, ti offre la possibilità, ti offre la possibilità di retirar gratuitamente na loja os artigos encomendados online. Ordinati online. Encomendados online. Ok? Giusto? Demo avanti. A nossa última frase. Número 7. Gli ostacoli. Essa aqui é uma frase que não tem nada a ver con nossas palavras aí. É uma frase só pra... 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 pra te ajudar nas suas metas, tá? Gli ostacoli sono quelle cose spaventose repita? Di novo. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli che vedi quando togli gli occhi dalla metta. Gli occhi dalla metta. Muito bem. Então, obstáculos são aquelas coisas assustadoras sono quelle cose spaventose spaventare assustare spaventose assustadoras que você vê porque tu vedi e io vedo tu vedi então você vê quando tira ou quando desvia os olhos da sua meta quando tolhe quando você tolhe quando você tira ou se desvia os olhos da sua meta interessante essa frase espero que você repita várias vezes e leve ela para a sua vida. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando tolhe gli occhi dalla metta então não tire os olhos da sua meta essa é a mensagem que o Henry Ford e eu queremos passar para você va bene ragazzi é bem finito na nossa lecione não esquece de curtir se você gostou da aula se inscrever no canal clicar no sininho não esquece também que no link lá no youtube na videoaula no youtube tem na descrição o link para você baixar meu livro guia para alavancar a fluência em italiano está lá um presente gratis para você presente de natal para você tá bom te vediamo não esqueça de compartilhar com seus amigos essa aula ok te vediamo na próxima lecione arrivederci tchau tchau tchau